Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá, hein? Para a gente transformar a nossa monografia de IC em uma revista digital, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro vocês vão achar a sala do Classroom de IC. Então, por exemplo, sexto A, no C, avaliação integrada não, é IC. Cadê? Aqui, sexto A, iniciação científica. Em atividades, a gente tem o Start Texto de Iniciação Científica. A gente vai abrir o nosso próprio texto. Eu vou usar aqui a Analu de exemplo. Então, a Analu vai abrir o texto dela. Está aqui o texto dela. A primeira coisa que ela vai fazer, vai ser chegar aqui nessa segunda página, vocês vão entender por quê, tá? E vão dar Enter. Até deixar uma página em branco. Entre a capa e a segunda capa. Enter, 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 Enter. E aí, vão pegar o simbolinho, se tiver aqui, né? Eu aconselho a clicar aqui em ajustar texto e depois fixar a posição na página. E aí a gente desce com o símbolo para ficar bonitinho como estava antes. Deixar o São Paulo ali embaixo. Ótimo. Pronto. Feito isso, está quase pronto. Agora é muito fácil. A gente vai ganhar arquivo. E vai fazer um download em PDF. Mas antes disso, será que vocês aprenderam a mexer no índice? Deixa eu ver. Sumário. Ah, que legal. Vocês aprenderam a hiperlincar já, né? Isso é importante. Que esteja hiperlincado. Mas se não tiver, tudo bem. Depois a gente refaz isso, tá? Joia. Então a gente vai vir em arquivo, fazer o download, documento em PDF. Tem que ser esse PDF aqui. Talvez ele demore um pouco. Se você tem mais de 30 páginas, ó. Analu tem 26. Aí talvez não dê certo. Você vai precisar falar comigo. Fizemos o download aqui. Agora a gente vai abrir uma aba nova e vai escrever... E vai escrever... Flip... Flip snack. Flip snack. Flip snack. Flip snack.com. Flip snack.com. Criador de revistas online. Transformar PDF para revista digital. Ótimo. Aí aqui a gente vai... Deixa eu ver só se dá para experimentar. Isso. Então a gente vai experimentar, ó. A gente vai clicar aqui em experimentar. Vai clicar aqui em sign up with Google. E vai colocar o e-mail do colégio. Eu estou usando o e-mail do e-video, né? Vocês vão usar o de vocês. O nome de vocês. Arroba.santoivo.com.br É a conta normal do colégio. Aqui você pode colocar um estudante. E aqui você pode colocar o seu nome. Seu nome. Tá? Configurar conta. Joia. Aqui a gente pode traduzir ou não. Eu prefiro não. Estamos quase lá, hein? Upload PDF. A gente clica ali. E aqui, ó. Transforme seu PDF num lindo flipbook. Upload file. E agora a gente vai achar o nosso PDF. Sempre vai estar na pasta de downloads, né? Olha lá. Ana Luisa Granato. A parte em PDF. Abrir. Agora vai demorar. Aí depende da internet de vocês, tá? Tenham paciência. Até esse next aqui ficar azulzinho. Ficou azulzinho. Clicamos em next. E voalá. Olha que legal. Talvez demore mais um pouquinho aqui. Temos a nossa revista. E os hiperlinks, o sumário, né? Se vocês fizeram direitinho. Ó, capítulo 1. Falta de água na região do Nordeste. Se eu clicar aqui. Ela vai ir direto pra página que você clicou. Por isso que é legal vocês conversarem com as orientadoras de vocês. Pra arrumar o sumário bem bonitinho. Esse capítulo 1 aqui devia estar na próxima página, né? Enfim. Certo. Tá tudo aqui. Esse aplicativo, ele só faz 30 páginas, tá? Então, se o seu trabalho tem mais de 30 páginas no total. Me avisem. Que aí eu faço pra vocês. A gente vem aqui em save and share. Ana Lu Granato. Nome da estudante e texto. Vamos colocar aqui, ó. O título do trabalho dela. Que é falta de água na região Nordeste. Falta de água na... E não cabe. Então, ó. Ana Luisa Granato. Falta de água na região Nordeste. Descrição. Monograma... Aliás, texto, né? Vamos colocar texto. Ou pesquisa. Pesquisa. Disse. Público. Publish. Esse link aqui vocês não podem perder. Eu sugiro fortemente que vocês mandem pra vocês mesmos por WhatsApp. Salvem esse link em algum lugar. Copiaram o link. E aí a gente pode vir na tarefa do start texto e anexar. Tá? Ou eu posso criar também uma sala no Classroom, uma atividade no Classroom pra vocês anexarem. Então, por exemplo. Isso é um exemplo, tá, gente? Na aula eu converso com vocês direito. Tutorial Bocato é um exemplo, né? Vocês vão vir aqui, ó. Adicionar o criar. Link. E cola o link. Aí não tem erro. Nunca mais vamos perder a revista digital. Tá? Tcharam! Olha que bonitinho que fica. E é legal que todos os links que tem aqui dentro, eles estão funcionando, ó. Hiperlinkados. Olha lá. Você clica aqui e ele vai abrir pra onde o link manda. Projeto Maker da Analu. E é isso. Tcharam!